Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV Mais um videozinho aí da DLC do Blasphemous Porém pro vídeo de hoje são dois pontos que eu vi Que dá pra gente fazer nesse vídeo Um vai ser entrar nessa porta aqui, tem uma porta Que pelo menos eu não lembro de ter essa porta nas últimas DLCs Que ela fica aqui bem próximo do início A gente voltando aqui, digamos que aqui é o primeiro save point Nós saímos aqui, nós iniciamos o game aqui Aí tem uma passagem que a gente precisa das chaves principais Que é a raiz, as plataformas de sangue pra poder chegar aqui Aí uma vez que a gente chegar aqui A gente chega aqui nesse ponto Que aí tem mais plataformas de sangue Que é do lado de fora já, né A gente vem seguindo aqui E a gente encontra essa porta, mas ela está fechada Aí depois de eu ter feito um monte de coisa Infelizmente eu não sei dizer o que fez essa porta abrir Porém eu concluí um monte de coisas aqui Acho que foi depois que eu derrotei Esse boss aqui Que é a... É o boss que parece com o nosso protagonista aqui Só que ela é maior zona e fica dando counter em nós Acho que é discípula da Perpétua E aí vamos pra esse vídeo entrar aqui nessa porta Pra ver o que tem aqui Ó, é uma igreja Ah, foi isso mesmo Eu acabei de derrotar ela Offline Derrotei ela Aí ela fala Vai, me mata Me mata Ou então me deixa Aí eu tentei matar ela Mas ela foge As ataduras vermelhas desgastadas revelam a minha agonia Elas se agitam ao vê-lo O arquiteto do sacrilégio aqui Ao final deste caminho árduo, sombrio e desolador Sua santidade, nosso pai, aguarda você sobre o mármore de seu deambulatório branco Ele conquistará aquilo que minha espada enfaixada não foi capaz de conquistar E deixará você de joelhos sobre as cinzas da árvore sagrada que a outra hora ardeu Ah, é Ele colocará a mão misericordiosa em sua fronte Santificando o final de sua blasfêmia Ai, filha Cala a sua boca Deixe-me só com essas mentiras Que a quimera Não, com a quimera Com o delírio da minha própria dor Tá, eu não consigo fazer mais nada Você vem aqui e agoniza Só isso? Ah, não Não é possível Beleza Abriu Habilitou aqui um Mais um Eu pensei que sei lá Ia habilitar uma passagem Um portal Alguma coisa Então tá Abriu aqui Vamos sair da sala e voltar É, não mudou nada Então aqui, ó Essa portinha Ela vai abrir Depois que a gente derrotar aquele boss mesmo Porque eu acabei de derrotar ela Ela sai agonizando Ó, o boss fica aqui E ela vem Tipo, ela foge A gente consegue ver que ela foge Beleza Ela foge pra cá Então provavelmente Eu vou ter que derrotar o último boss E voltar aqui Que ela fala que é o último boss Que vai me derrotar E blá 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 E blá 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 Beleza Mas pra esse vídeo Eu queria mostrar essa sala O conteúdo dessa sala E tem um boss Lá na Naquela tela Onde a gente joga os ossos A gente põe os ossos lá pra O ossuário, né O ossuário lá em Albeiro Onde a gente Coleta os ossos durante a nossa gameplay E põe lá em troca de Lágrimas De penitência De itens Às vezes E lá Tem uma coisa nova Da DLC Que eu estou vindo aqui Para mostrar pra vocês Vocês já sabem o que é, né Mas Aqui, ó Ossuário Aqui entrega mais uns ossos Pro humano Esse NPC também não tinha Ó Lágrimas de redenção Eu pego umas lágriminhas aí Estão faltando alguns poucos, ó Vamos ver quantos estão faltando Eu estou vendo aqui Um, dois A hermandade pálida dos ossos Está prestes a ser concluída Não ceda agora, penitente Aqui, ó Estou vendo que está faltando Um ou dois ali Acho que é um Um ali E um aqui, ó Estão faltando Aí, quando a gente entrega Uma quantidade razoável Pra ele aqui Essa porta abre E aí, quando essa porta abre Eu já conversei com o maninho aqui Tem um boss aqui Que eu já morri uma vez A Isadora Vem, Isadora Vai, dando horror Só que eu não decorei ainda O jeito que essa mina joga Não, nossa Ela não cortou minha cura Apertei o botão errado Dá pra dar um parry Ó, eu errei o parry de novo Uh Tá louco, minha filha Calma Tá muito braba Ore Tentei escapar Mas não deu Sai, foguinha Eu tive que tomar um foguinho Na bênção, né Eu vou morrer Defendi O bom é que minha cura Tá curando quase Minha life inteira Sobe no Rory Imortalidade Vai, filha Pode me bater Vai Bate Bate Estava imortal Vem com foguinho Rodou o peão Rodou o peão Rodou o peão de novo Ah Não Caralho, velho Que mina lá Lá do Age Tá porra, velho Tá bom Imortal Imortal Hehehe Nossa, vai ficar saindo fogo De dentro do bagulho ali Vai Quase foi A segunda vez que eu tento matar esse boss É a segunda vez que eu morro Vai Então, o bagulho que eu tô achando estranho É que meus golpes estão tirando muito pouco Eu tô tendo que bater muito nesses bichos aí Nossa Nossa Vai, filha Você não é a braba? Foguinhos Vem a bolinha Ore Cura Aê, boa Nossa Eita Que que foi isso? Esse golpe aí foi novo Mortal Vai acabar Acabou Passinho pro lado Passinho pro lado Passinho Imortal Imortal de novo Nossa Esquiva Esquiva, José Porra Ó, ela aparece em cima de mim Eu tomo tudo Olha Olha Ah, agora você tá ficando Ai Minha nossa Sai, 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 sai Encostou na parede Encostou na parede Essa habilidade Essa habilidade de ficar imortal É muito roubada É o outro olho Sai, 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 sai Peguei o outro olho aqui Novo aspecto disponível No menu principal Aspecto desbloqueado Trovadora dos mortos Essa aqui é mais legal É azul Olho direito Decepado do traidor Ah Que legal Quero ver se eu acho um save aqui Não tem mapa Ah, não tem pra onde eu sair? Não tem pra onde eu sair Só tinha tipo um boss aqui Eu derrotei ele Aí, ó Penitente, você acabou com o sofrimento da Trovadora A canção dela era formada pelas vozes De todas as almas que descansavam nesse lugar As histórias, tragédias e tristezas fluíam pela voz dela Criando ecos melodiosos Criando um cântico de sombras A voz dos mortos Isidora Tá, só isso? Ah, Dudy, você não me deixou mais nada? Eu tenho os dois olhos agora do traidor Tenho um O olho direito E o olho esquerdo E agora eu não sei o que eu tenho que fazer Vamos voltar pro save Que é muito importante, né? E aí, então, jovens Pro vídeo de hoje Nós fizemos mais duas partes aqui, né? Não fizemos bem duas partes Mas fizemos uma que foi encontrar lá Onde a O boss foi se isolar depois que a gente venceu ele Que foi aqui E o boss do Ossoário Que é aqui, ó Derrotamos o boss do Ossoário Os dois bosses novos que a gente enfrentou por enquanto Foi a cobra Que a gente enfrentou aqui embaixo, ó No mapa Foi aqui, se eu não me engano E agora enfrentamos a dona Dos ossos aí, aqui no Ossoário Dois bosses novos Dois itens novos Porém, eu acredito que tem Mais um boss ainda Que eu acho que é depois de a gente matar O principalzão aqui em cima Então, jovens Pro vídeo de hoje foi isso Mais aqui Mais uma partezinha Da DLC nova do Blasphemous Da DLC 4, né? Vamos até mudar aqui O visual A DLC 3, né? Não é DLC 4, não Eu meio que saí também Pra ver se era DLC 3 ou 4 É DLC 3, véi Aí, ó Desovadora dos mortos Ficou azulzinho Ficou legal Aí, ó Beleza, então pro vídeo de hoje foi isso Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não forem inscritos No canal TVAV Por favor, se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito Quiser deixar aí Alguma coisa relacionada A Blasphemous Alguma DLC Algum item que eu esqueci de pegar Ou algum item que vocês Não sabem onde está E precisam de ajuda Talvez eu consiga ajudar vocês Deixe aí nos comentários Que eu gosto muito de ler Os comentários de todos vocês Se tiver alguma sugestão de game Que você gostaria de ver Aqui no canal TVAV Pode deixar o nome aí Nos comentários também Que se for num game Que eu consiga trazer pro canal Eu vou marcar com aquele coraçãozinho Do YouTube, beleza? Então é isso aí Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Se você não for inscrito No canal TVAV Se inscreve É só clicar no botãozinho De inscrever-se aí embaixo É isso aí Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! E Feliz Natal, né? Mas acho que Natal já passou, né?